E aí E aí E aí e aí E aí e aí Essa aí até eu fiquei bolado, né? Essa aí, rapaz, não dá mais. Eu entro até de fora, só que ela passou muito, sacou? Ela veio me esticar. Caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Vai lá. Caiu. Maladinha. É um malamuco. 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 Vai, vai, vai. Se for assim, não vai. É um malamuco. É um malamuco. É um malamuco. Uma bola. É um malamuco. Se for assim, não vai. Para poder jogar, você vai ter que não se empate. Agora o seu barco, você joga. Agora vai não se calar. Oxe, você só está para mais fino tanto assim, velho. Um hum, um hum, um hum. Vamos fazer uma barco assim. Espera aí. Espera aí, cara. A força do incrível Hulk, Moluski. Ele entorce o foto do Filipinho, que ele tem que ir na pão dos pés, não dá o tempo. Até as suas caretas de fazer força ali. Não tinha nem jeito de não fazer ela. Ali é o massacre da Festa. Não vai para o respirente. O irmão está lá no meio. Forte. Não vai me acertar, não. Não vai me acertar. Não vai me acertar. Não vai me acertar. É, não vai me acertar. Seguiu. Seguiu. É um morrinho, pessoal. Olha, galera. É normal, mano. De novo? De novo? Queu beijo! Nossa, eu dei estopor do ar. Vai aparecer essa pista feia aí, não é? Ah é, mas é tudo em tudo, na TX é na turra e você... Doze minutos de vídeo É bastante, uma hora virava o que? Grava O que? Não tem direção nenhuma O que? Não tem direção nenhuma Vou só encerrar mais uma Gravado Você não vai lá também, Cristiano? Eu não sou bom em ter ataque Só trabalho em paz Não vai lá também Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Viu, viu Vou ver um socar o joelho naquele capítulo ali Vai sair só um sangrinho Esse cara foi da lista, não é sua? Aí, é CH vai, mas de... Subiu um óleo ali No slide, não Eu sou bonito Só fiz duas vezes no cachorro Tava no navio Tava na navio Aí sim, fez Opa! Dá, dá, você não puxou óleo Nem nada, aí foi difícil E eu dou espirrado pra não sei explicar como Mas daí o espirrado nem saiu do chão Você sentiu subir ali? O espirrado faz assim, pra cima Aí não dá, né? Vem lá Já virou Vem lá Vem lá Ô Cristiano, mostra o que é prazer De amor Tem que bater mais no trono Não, então Agora só falha e caiu Ó o pão Ó o pão Vai jogar mais? Vai jogar mais? Então vou voando Ai, vai apanhando Mais uma vez o ar Mais uma vez o ar Ó cruz ó, sete é um pó Eu não contei Eu não contei o que eu tava lá Bebendo lá Eu não sei pegar o que vai ficar lá Tem só a bunda, né? Tem só a bunda, né? Tem só a bunda 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 Basquete Ai, o pão Ai, o pão Que viagem Que viagem Fazer esse jeito de bolo de bota Nossa, que problema Duvido muito não Duvido muito não Maldita Nossa Vem Você derruba ele, velho Vem 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 Se você derruba, velho Vem 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 Caralho Não Tá pra vocês gravar um pouco É, né? Cê pegou isso aí, meu irmão Acabou a bateria também Acabou, tá gravando ainda A bateria acabou não Mas tá quase lá